MÚSICA 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 Fala galerinha do canal Geleia Gamer Tudo bem com vocês? E hoje aqui com mais um vídeo com o Daniel Daniel manda salve Salve E galera nunca se esqueçam Para ajudar esse canal aqui Eu vi que a gente conseguiu subir os inscritos E eu estou muito feliz com isso Lembrando compartilha o vídeo Deixa o like ativa o sininho de notificações E inscreva-se no canal E galera Há poucos dias a gente estava Com apenas cinquenta e sete inscritos E agora nós já estamos Com sessenta e um inscritos Nossa Subiu Subiu rápido pra caraca Valeu aí galera Pelo apoio Por estarem compartilhando os vídeos E bora lá né Para mais uma partida E galera Eu estou muito ansiosa Amanhã com certeza eu vou gravar para vocês Eu comprando o passe de batalha Porque é amanhã que tudo começa Bom, começou o tsunami Começou tudo Mas é amanhã que é a nova temporada Amanhã que vai ter um novo passe de batalha Mas amanhã na hora que De manhãzinha você entrar no jogo Já o passe vai estar aqui? Eu acho que você Acorda Se você quiser entrar no jogo Porque tem que atualizar entendeu? Ah, é verdade E eu comprei Sabe essa capa que eu estou usando? Oh, louco Eu comprei ela Que top Você está com a Tipebaba galera? Ela estava com Eu estava com mil e trezentos e cinquenta Aí eu falei assim com o Hakuna Hakuna eu acho que eu vou comprar mano Porque tipo eu estou com mil e trezentos e cinquenta Vai sobrar novecentos e cinquenta Vai dar para comprar o passe Eu fui lá e comprei Estou com mil e cem Eu não vou comprar Galera a agência está destruída Sabe o que eu estou achando estranho? Pula Que a agência está parecendo normal quando você vê no mapa E galerinha aí do canal do Gelenha Passa lá no meu canal eu estou gravando o vídeo Eu gravei replay de uma partida que eu ia gravar Só que não deu muito certo Foi eu joguei com o Hakuna Com o Com o Kawade Com o Com o Juan DMC Só que aí não deu É para gravar Certinho Porque deu um Não sei o que aconteceu Pior que isso aconteceu Ah não sei explicar É eu fiquei muito triste Porque tipo eu gostei muito de jogar com o Juan Ele é muito top Aham Caraca já velho Tira o teu gente vamos acalmar Paz nesse jogo Nova temporada Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou no andar de baixo Estou no andar bem baixo Cara você pode meter bola Aham Cara não tem amor, amizade Sabe? É Tem que meter bala mesmo As pessoas de hoje em dia não tem mais respeito Essa geração né Pô Eu não sou dessa geração cara E galerinha E galerinha Eu vou trazer aqui do meu canal Eu vou trazer parte da arena E com geleia Várias pessoas eu vou trazer aqui Hakuna Tem cara aqui com a Hakuna Ah tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Pegar uma pump Eu tô sem pump Só tenho uma SMG uma M4 Vou na SMG Ah tá bom já Eu vou na SMG Onde é que você desce? Ah é aqui Acho que eu tô meio sem Hello hello Quem tá aí? Vem cá corre Vem cá Pega a 12 Eu seguro pra você Uau uma 12 Uau Toma aqui ó Toma aqui ó Valita Não não tô tô muito bem de munição Relaxa Tudo bom então E galerinha É Daqui Depois a gente vai tá fazendo mais vídeos aqui pro canal Talvez Talvez cada Galerinha Talvez cada dia eu poste dois vídeos por dia Dois vídeos por dia Pô já fiz um especial cara Já postei quatro vídeos em um dia Aqui cara com a gente Vem cá Vem cá Vem cá Comigo Ah já vi que tava ali embaixo Hoje eu já postei um já Comigo Comigo Tá aqui ó Aqui comigo Ai Ai Ah merda Você construiu Ah tava com shield Dá não É Bora mais uma de galera Quando a gente tiver dentro da partida a gente volta Eu já volto com vocês Eu já volto Vem Isso Isso aí Voltamos Bora onde Bora Bora Dá vontade Dá vontade ir na tempestade agora Não dá Dá muito Olha que doido Parece uma praia Tipo aquelas ondas gigantesca Pois é velho É muito doido Porque é tipo Antigamente Bora Não, não, não Não, não Não, não Não, bora Em parte Que eu tô falando Bora Posso ficar com a parte? Pode Eu ia pedir né Mas beleza Ahn Eu acho que você já falou isso Sei lá Em quatro vídeos Seus Pois é Ai ai Mano Mas aquela partida é impossível O que? O que? Ah galerinha A gente tem uma partida que a gente ganhou foi Eu Geleia E aí E Rakura Não Rakuna Não Rakuna Foi o Rodrigo Foi o Rodrigo É Ah tem 300 pessoas na minha casa Vazei? Mano Eu Isso Toma aqui Eu vou lá ruxar nele Quer nem saber Não Tadinho Ele é Ele é tão feliz Eu quero matar ele na picareta 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 Pega ai Que fácil Roubar um de kill Ai O pay de nível Mas é o pay de nível Hello Hello Ah não vai nem adiantar o pay de nível Eu nem quero upar mais Ai ai Pelo menos upa né Ah Você matou o capanga da Barret Ah Você vai morrer 7 7 Ah Morreu o amiguinho Ai Ai dei Nossa senhora Dei 14 Nossa senhora Dei Sem shield Tá todo mundo Sem vida Nice Tô sem munição Ai Seu barreteiro de merda Essa aqui pra dentro Essa aqui pra dentro Não dá Não dá Tem capanga comigo Me ajuda Ah velho Cadê ti mano Para de fugir Para de fugir Tem cara É capanga comigo É capanga É cara Ali é o capanga Tava te atirando Capanga né Sem material também Galera eu já volto com vocês Um ônibus Velho Velho Esse ônibus Deadpool Já podia sair né Passou velho Agora você passa a cal Ah cal vai ser Bora na gruta Bora na gruta Já passei a cal já Eu tô nervosa Ah bora Eu vou cair ali ó Não tem aquele canto ali de baixo ali ó Aham Eu vou pra lá Vou lá Vou pegar É A barrete do capanga Que eu quero a barrete Não Eu também quero Mas aí vai lá Vai ter mais barrete Galerinha Você vai ver o jogo de barrete Agora Deixa 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 eu pegar a barrete Daquele capanga ali de cima Que fica ali Mas Toma cuidado Que é muito cara Cai comigo Não 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 Vou cair com ti Vou cair com ti Oi Dom Cai mais perto Com uma espada aqui em cima ó eu acho Uma espada? Aonde? É Espada É aqui em cima desse monte aí Espada? Ah é da Sky Dos desafios Semanagem Eu nem devo ter pegado isso aí Eu nem lembro Ué gente não ia cair nesse tubinho? Não Eu falei aqui nessa Ah Porcaria Sobe tu de novo Eu tô nesse carro daqui Oi Peguei uma ponte Peguei uma ponte O capangazinho ali velho Tadinho Vai morrer Calma aí Né Eu tô no lugar cara Que dá pra matar Dezesseis de vida velho Eu não acredito Dezesseis de vida Mas tem o capanga da Barret Capanga da Barret Capanga da Barret Vou pegar Barret Dele Não Mas eu tô longe dele Barret 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 Ah beleza Eu tô longe dele Tô sem munição de SMG Ai Me levei dano aqui gente Ah deu porque eu sou meio burro Ah tá Ah Pelo menos uma forma Se você puder vir aqui eu te agradeço sabe Ah mas eu também tô minhado se tiver cara aí nós dois vamos embora não mas é capanga O que? O que? O que? O que? Ah morri já Não vai dar Como assim? Eu não saí desse peixe Eu entendi Não Morri Como assim mano? O que? Tá tudo quebrando ó lá Ah Eu saí desse peixe O que? Caraca Caraca Como assim? Essa safe é muito doida véi Como é que eu vou sair daqui agora? Olha Como é que? Como é que? Ah eu saí da safe me ajuda aqui Boa 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 Aqui ó me ajuda Calma 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 Tô chegando Uai buguei eu não entendi Foi quebrando tudo Mano eu também véi eu fui quebrando tudo Eu fui PÁ 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 E cheguei aqui O Coisa do vídeo vai ser Fui surpre... Fui surpreendido Pela safe É burro? Com certeza Aqui ó Tá aqui ó Bora passei Bora passei Ah gente ele vai ter que passar por ela Vai até por Como? 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 Eu vou morrer Ai ela tá me jogando pra cá Ele vai morrer não tem como sair daqui Ah tem sim Me segue Ai 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 meu Eu tô com um teste de vida Como? Como assim? Tem um lixo ali Nossa esse lixo salvou a gente Mano na moral véi Que que acabou de acontecer? Ah Trabalhar tem cara atirando Ah é bote é bote é bote pode relaxar por dentro É tão bote que... Véi Como assim mano? Qual o sentido dessa safe mano? Na moral Que que que... É isso cara Ah o cara tá nadando pra lá ó Ah tem mais cara Tem mais cara Pessoal aqui não Deitei um Pô acabou que nem deu pra pegar a Barrett né Tô meio bravo Véi Véi Nem deu pra pegar a Barrett Eu tô muito bravo bicho Ah Ah Matei Matou beleza Pode ir lá pegar o materialzinho dele? Não Ah Aqui tá Parco Eu queria saber como é que a gente vai subir de novo Eu já tô aqui já Ah Velho na moral não entendi muito essa safe Ela é muito rápida Eu falei não Morri né Pô a safe chegou Morri O bom O bom que a gente já sabe que a arena a gente não pode cair Não pode demorar no tia É não pode Tem que ser muito rápido Avisar até pro racuna porque senão Mano Mano na moral o que que acabou de acontecer E ela foi me jogando pra cá Esse é o bom entendeu A gente não precisa fazer nada Que ela te joga pra Pra safe Eu acho que é Mas é um pouco doida né É um pouco doida né Essa parada aí Caraca Acabei de ir Mano meu Deus do céu Mano minha daí virou sombra Tô muito feliz Ó Midas virou sombra Tô feliz Ah tá Mano eu tô sem Pump Ai A gente ainda tem muito tempo pra sair fechar Veio Eu deixei minha pump Minha pump pra lá Mas você tá com uma tática Sim mas minha pump tava lá Velho na moral O que que acabou de acontecer Eu ainda não tá acreditando velho Que Eu não entendi foi nada Sei lá velho Entendi Nada Pô essa Então mano mas por isso essa próxima temporada deve tá top velho Não deve Mano você tá excluindo os vídeos que você tá gravando Como assim? Não Tipo que você possa você não tá excluindo não? Não Ué Nos meus vídeos tipo Se tiver uns 5 lá Uns 6 7 por aí Ele não consegue mais gravar Não sei que você pega esse tempo Será que é porque tem mais armazenamento? Porque é o pro? Não 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 é isso Quantos gigas eu tenho? Você não Só sei que tem bastante O meu tem inteiro eu acho mano Não Ai véi Não Não Eu ainda tô pensando Cara o que que acabou de acontecer que eu não tava vendo porcaria nenhuma Eu não entendi nada Eu não entendi nada cara Não dá pra ver nada 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 Aqui tem um M4 verde Oh não Olha isso Não dá pra ir Mano e olha que eu fiquei destruindo as coisas com o meu corpo Pois é Que que tá acontecendo aí? Eu não entendi mano essa safe é muito rápida Galera eu gostei pra caramba dessa capa aqui olha Ela é top Ela é top Com certeza Me fala outro estilo que eu posso usar nela com essa skin aqui É Com alguma skin da base Dá pra você mudar o estandarte e a capa muda? Aham Caralho Foi isso que eu comprei Calma Eu poderia comprar essa capa mas tipo eu sei que ela vai voltar então e não Não vai não ela demora muito a voltar Pode ser que volte mas ela tipo demora muito a voltar Ficou praticamente quase um ano sem voltar se eu não me engano Não não Nem menos Comenta ai galera isso ai também Tô com preguiça Eu tô dando aqui um salve pro Rodrigo que já participou do meu vídeo só que ele tava jogando no videogame do primo dele Rodrigo E ele vê todos os meus vídeos Ai mini shield que legal você quer? Quero Ou já tá com 50? Tome Velho na moral o que que acabou de acontecer eu ainda não tô acreditando véi Eu também não sei de nada Pô será que três pegar o barco e for pra seis será que dá pra andar com o barco não sei? Caraca Eu tô querendo fazer isso Vamos tentar fazer isso Agora eu dou vontade Agora eu dou vontade Bora bora Vamos tentar achar um barco primeiro Vamos tentar achar um barco Não depois essa aqui ó Depois de gravar o vídeo a gente grava outro vídeo fazendo esse Nice Ai E vai que a gente dá um mortal no barco? Você já pensou? Vai que dá bom Vai que burro Eu acho que nenhum núcleo fez disso ainda Se já fez eu não sei porque Pois é também não sei disso não Nem Ai só vai precisar Se der errado beleza né mãe Pô mas tem que fazer teste né nova temporada Ah como que? Eu sei se cê sabe Cê sabe aquelas A capa do vídeo que os pro player colocam? Tipo Deixa eu ver um Que o pessoal coloca? Aham Então como é que coloca? Eu tô Eu tentei um jeito agora Mas eu não sei se desse jeito vai dar Eu vi no youtube mas o cara ensinou E do jeito que ele ensinou não deu nada certo Não deu nada mesmo É que eles editam no próprio computador Não O cara mostrou no PS4 como é que ele faz Não como é que ele faz Não como é que ele faz Como é que ele fez lá Ah então depois eu Eu vou pesquisar daí depois eu Depois eu te faço Eu já tenho uma zurra lá Deu vontade Deu vontade Deu vontade Ai 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 É pode usar eu já to full Eu queria só uma barret cara Mas eu acho que não vai ser Pois é agora A gente vai ter que matar alguém que tem uma barret E a barret pode ser minha? Pode né Tomara que tenha duas Não Vai ter duas duvida? Não Não vai Porque o único local que tem barret Agora Que restou Só tem uma Ah Também não lembro o que é Só sei que tem mais um local Os caras tem Ué Não 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 Tem um local que é aqui E o outro que é aqui Ah Mas pode ter pegado lá na No No parque agradável No Aqui é baú do capanga E Do capanga Ah Tu quer achar um lugar pra Pra tocar de arma Que eu não gosto da cá não Eu quero Eu quero Eu quero pegar esse carro lendário Putz Pior que Tem cara na agência Eu não vou lá Eu não vou chegar perto Bora Esperar ele vir Ai 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 Helicóptero Tá vindo pra cá E é dois É dois São dois? Qual o problema desse jogo? Sim sim Eu quero explodir aquele Explodiram Boa Jogamos? Não Não Não? Beleza Caraca Eu vou ver se ai tem como eu trocar minha arma pra Pra Scar Lendária Nice Nice Bauzinho Aqui tem um lugar não tem? Bauzinho Não não tem Ai eu me engano sempre correndo aqui É mas eu achei que aqui também tinha Vai encher um lugar assim não tem? É mas é não é aqui Oh bora com a partida daqui tá é réplica hein? Acabou Eu tô furo de madeira já Eu tô quebrando pro safe Bora pra safe Fazer rotação ou ir de reto? Vamo pra safe Então que jeito? Rotação? Ou? E reto? É vamos... Rotação vai Que tem cara ali na frente Se a gente for reto vai dar A B Ai 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 Tsunami tá atrás de mim É o que? O Tsunami Olha pra trás Olha pra trás Que vamo Eu tô indo embora Ai a rotação deu certo Yes Yes Essa rotação foi muito ruim né meu Deus É foi ruim mas deu Fazer uma rotação dessa da arena daí a morte Daí a morte Eu acho que qualquer rotação da morte Na arena Sim Tufo madeira Eu gosto de jogar a arena pra treinar Ai 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 Nunca vi hora Que? Uau Que destruição Aqui tem baú Aqui tem loot É, mas a gente quer ir pra sempre Não, não, mas Relaxa, relaxa Se a gente for pego de novo Olha, uma pistola épica É, a gente e mais sete pessoas Eu não acredito que a gente vai ter que ir pro outro lado da montanha A gente vai ter que ir pro outro lado da montanha A tempestade tá chegando Tá chegando tsunami Tá chegando Tsunami, agora você não vai fazer eu ficar doido não, tá? Ah, o tsunami vai pegar aqueles caras? Acho que vai Nossa, ele é... Bora nadando nele sim A gente pega aqui ali, ó Olha, ó Não, não, não Não atira, não atira Se a gente der dano nele, a gente vai pegar aqui, ó Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Quer ruxar? É, vamos naqueles Tá, mas segura Não, peraí Deixa eu ver se eu vou pegar a bomba Não, não chegou Chega perto Tá na moita Ferrou demais Ah, tá com a Grapper Quanto? 29 Foi embora Foi embora, foi embora Gastei mesmo Cagão Seu cagão Ah, o tsunami pegou aqueles caras O cara tá onde? Ele ali, ó Na casa Ele na casa Ele tá na casa Ah, é? Bazuqueiro 41 Ai, ai, ai São dois, são dois Dois? Eu acho que a gente não deveria ter ruxado Caraca Oh Cacete Tem mais cara Ai Morri Outro cara curando Tô me curando Já não, véi Tem outro cara comigo Tá, tô me curando Eu tô me curando Comigo aqui Tá em cima Eu tô lá em cima Ai, 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 ai Todo mundo veio pra cá, velho Não dá nó Cara ali embaixo Tô usando o shield Eu tô usando Um miado Ai, dois comigo Dois comigo Deixei um miadar Dá não, dá não, véi Dá não Foi essa daí Tava a minha data Essa daí também tá Putz Tática época Tudo bem E... Não, galera Eu vou ficando com o vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau